Olá, tudo bem? E as viagens continuam? Qual vai ser a sua próxima viagem? Viajar é um dos melhores investimentos, é como fazer uma pós-graduação na vida. Mas enquanto isso, viaja aqui comigo, viaja com a TV Cultura, canal 53. Lá nos Estados Unidos, na cidade de Tampa, no sul da Flórida. Tampa é uma cidade localizada na costa oeste da Flórida. Foi fundada em 1823. A Flórida já foi da Grã-Bretanha, foi da Espanha e hoje os Estados Unidos, é claro. Famosa por seus parques e praias, junto às cidades de St. Petersburg, são consideradas as cidades mais lindas dos Estados Unidos. Clima caribenho, sujeito a ciclones e tufões, portanto. São 365 dias de sol por ano. Chove, mas o sol sai em seguida. Os parques de Orlando, Busch Gardens, Disney, estão cerca de 100 quilômetros de distância. O centro histórico, Ibor City, veja aí nas fotos, é a atração certa, pois conserva o início da cidade. Ali está o restaurante Columbia, de 1905, o mais antigo restaurante espanhol dos Estados Unidos. Veja os diversos museus, o hostel com muito verde, a casa típica americana, sem cerca de proteção. O centro de convenções de Tampa é gigantesco. Do lado do rio, participei em um evento com mais de 10 mil pessoas. Veja as praias, as praças, as muitas bicicletas para lugar e em todos os ônibus Wi-Fi gratuito. E isso sim é prestar serviço para o cidadão que cada vez mais está conectado com a família, com o trabalho e com o mundo. Flórida é um dos destinos preferidos dos brasileiros por ser o mais perto. São 6.500 quilômetros ou 8 horas de voo de São Paulo até Miami. E também por causa do idioma. Pois muitos latinos estão presentes ali e isso facilita a comunicação. Para pensar, a vida não é sempre doce e perfeita, mas fica muito melhor com uma viagem. Na próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo horário, mais um Pelo Mundo.